Em Campos tinha um camarada, Fernando Assassino, o cara mais forte que eu já vi, ele tirava o sangue do boi e vivia naturalmente, fazendeiro, dono de canavial, né? Essa senhora já deve ter morrido, essa mulher não era muito saudável, não. Não era, não. O palhado dizia assim, não. Engraçado, viu? Tinha uma mulher que andava com ela ganhando também só pra chupar ela, mas o homem dela não deixava chupar. Eu disse, não. E eu disse, porra, você tinha que ver uma perequinha, meu irmão. Eu nunca vi igual. Peladinho de natureza, raspadinho. Naquela época eu não tinha disso, né? Naquela época era um atagal. Ninguém raspava, ninguém raspava. Ei, meu irmão, teve um camarada que falou assim, rapaz, eu transo com a menina, com a mulher assim, assim, mas rapaz, ele tem um pinto pequenininho e eu acho que não foi isso. Não, rapaz, sabe o que você faz? E como é que eu faço pra crescer? Eu menos, no mesmo sentido, dá mais, dois, o cara, o outro, ele falou assim, na hora que você estiver trançando com ela, você bota a mão por trás, pega seu saco e puxa seu saco, porque aí ele cresce, faz dois centímetros, quando puxa o saco, ele cresce mais um pouquinho, sabe o que é? Aí ele foi, agora, hoje, ela me paga. Ele foi pra lá, animado, chegou lá, animado, aí quando ele foi, pegou, mas a mulher, antigamente, não raspava, não podava, né? Ele foi, quando ele foi, pegou os cabelos dela, aí ela gritou o ar, assim, não grita, não, nanara, rasga ela, pintão. Não tinha nada a ver, nada a ver, ele pegou os pentelhos e falou assim, rasga ela, pintão. E dá pra botar isso no show, cara, dá pra botar isso no show. Isso que é absurdo, cara, história maravilhosa, mas você tá doido, cara. Eita, pai, acho que... Tá, não, você tá encaminhando, eu tenho medo que, assim, o que a gente já conversou, que já dá cadeia pros três. Eu tô com medo agora de comprometer os câmeras, sabe, as pessoas que convidam aqui. Não pode comprometer, isso é uma entidade... Pode dar uma ajeitada aí, dá uma ajeitada no gengibre, que é bom pra gripe, esse gengibre aí. É bom pra gripe. Agora tem um tal de... Tem um tal de... Azulzinho, Azulzinho. Vem aqui, por favor. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tem um tal de Cialis. Cialis. Vem cá, mano. Cialis é bom. Vai ter um anjo, vai ter um agnal de moda. Ele vai contar agora, mas peraí. Agnal de moda. Dá uma olhada aqui nessa mulher, Toro. Dá uma olhada aqui nessa mulher que tá aqui do meu lado, a Monique. Monique. Você gostou? Monique. Gostou? Rapaz. Você falou que só sobe com o Azulzinho, com o Iagra, Cialis, essa parada. Sobe, mas não resolve assim. Mas uma mulher dessa aqui, 30 anos de idade, né? Menina pra mim, né? É menina. Mas eu fiquei sabendo que você gostava das meninas que chegavam lá na casa das primas, né? Das meninas que eu queria. Ah, como gostava. Sem cabaço. Tinha o sem cabaço. Sem cabaço. Aí depende dela, né, meu irmão? É? Aí a mulher... Se ela deu um beijinho no frock. Olha, eu quero fazer uma pergunta. Eu fiquei sabendo, eu não quero saber agora. Alguma conta deu errada aí? Seu filho falou que são 19 filhos. Você chegou aqui falando que são 18. Tá brigado com algum ou é o seu filho que errou a conta? Não, 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 não. Porque às vezes ele inclui também o neto que chama de pai. Mas é 18, né? Não, pai, tudo bem que às vezes o vô cuida. Não, e também perdemos dois no início, né? A primeira, né? Os primeiros filhos nós perdemos dois. Entendi. Porque quando eu conheci a mãe dele, pedi ela nove filhos. Ela disse, ela vai te dar 11, que é um time de futebol. Aí realmente tivemos 11. Ela teve 11 filhos, mas os dois morreram primeiro pra nascer a Maguja. Depois nasceu a deusa, depois vem a Maguja. Então são 20 filhos no total, né? Há 18 filhos, né, que eu conheço. Tá preparada pra ter o 19? Porque, ó, já vinha... Ó, tô preparada já. Só encontrar... Ah, já é nóis. Aí não vai. Aqui, ó, vamos fazer o seguinte, Toro. O Monique, fica aqui fora da câmera pra não pegar. A câmera não... Porque senão o YouTube vai cortar a monetização. Não fica em pé aqui, assim, na reta dele aqui. Aí, ele do lado aí. É, só pra câmera não pegar. Fazer um teste de ver se tá funcionando os negócios aí. Posso começar? Por favor, ele... Ah, o estrepe? É, vai ouvir. O estrepe. Olha, ó. O estrepe. Ok. Ok, então. Vira aí, vira aí, vira aí. Ah, né? O seu filho tá gostando. Pergunta se o seu filho tá bom aqui atrás. Hum, mas bom. Eu conheço isso, hein? O meu filho tá... O meu filho tá... Se tá bom na praia? Não tá não, né? Deixa isso chegar na boca da nego, no ouvido da nego. Mas agora, agora... Agora, agora, responde aqui. Mexer alguma coisa aí, ou...? Eu sou um camarada muito vivido, né? Maduro, né? Eu sou um camarada que... Sim. De bicu? Eu chego até a dizer assim, de uma maneira... Eu sou muito acostumado com isso agora. Eu sou aquele cara punheteiro. Qualquer vizinha que sentar assim, fala assim... Eu me escondo e quebro ela, senhor. Meu Deus. Essa é a... Essa é a... Essa é a... Eu me escondo e quebro ela, senhor. Ah, meu irmão. Meu irmão. Olha aqui, meu irmão. Eu boto a camisa assim, ó. E tu conversando, né? E ó... E pensar que eu apertei a mão dele, cara. Eu tô meio culpado, senhor. 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 Eu tô meio culpado, senhor.